Então galera, é uma honra para mim poder finalizar a terceira etapa do circuito Trips Foroa aqui em frente ao Garota de Itaúna. Fizemos a primeira na Praia da Vila, foi um grande sucesso. A segunda em Itaúna e fechamos com chave de ouro. Esse ano foi muito positivo para o surf. Recebemos grandes eventos aqui. Os melhores surfistas do planeta estiveram aqui em Saquarema e fechamos a terceira etapa com chave de ouro. O melhor de todos, o melhor de todos esse cara aqui. Muito obrigado, Gibão. Eu agradeço a toda a minha equipe porque essa equipe é 100%. Sem esses caras a gente não conseguiria fazer nada, entendeu? Virou uma família, todo mundo se dedica muito. É um trabalho filantrópico. E nosso maior salário é ver essa molecada subindo no pódio, ver a categoria empurra que eu vou ali, 20 crianças e os pais. Isso aí é o nosso maior salário. Então a gente vai continuar com esse trabalho até Deus permitir. E é isso, galera. Fiquem com Deus. 2023 está vindo. Vamos torcer para que seja também um ano positivo, grandioso para o surf aqui em nossa cidade. Valeu? Um grande abraço, ou... Gostei de ver, caralho.